Sábado de manhã, eu na praia caminhar E de repente passou por mim uma linda desfilar Cabelo longo ao vento, sorriso que faz sonhar Bariguinha brincada, gata errata de malhar Nos treinos manda firme bomba nas redes sociais No talento abordei e trocamos os sinais Peguei o telefone, marquei o rolê Pega a visão papai, vou te dizer Agora sou ando com ela, o meu banquete mudou Curtindo essa vibe, filha, me ouvir o show Ela gosta de cerveja, por um mal de garrafa verdinha Essa mina é doçura, tira a paz de qualquer marmanjo Faz o malandro perder a linha, sem fazer esforço sensual Sua beleza impressiona, conquista geral Pega a visão papai, não tem igual Nunca vi coisa assim, pega a visão meu nome A malandragem de um sábio é comer quieto e sempre Peixe morre pela boca Quem fala demais se atrapalha E acaba na solidão, chutando o dedo na estrada Peguei o telefone, marquei o rolê Pega a visão papai, vou te dizer Agora sou ando com ela, o meu banquete mudou Curtindo essa vibe, filha, me ouvir o show Ela gosta de cerveja, por um mal de garrafa verdinha Essa mina é doçura, tira a paz de qualquer marmanjo Faz o malandro perder a linha, sem fazer esforço sensual Sua beleza impressiona, sua beleza impressiona, conquista geral Pega a visão papai, não tem igual Nunca vi coisa assim, pega a visão meu nome Curtindo essa vibe, filha, me ouvir o show Ela gosta de cerveja, por um mal de garrafa verdinha Essa mina é doçura, tira a paz de qualquer marmanjo Faz o malandro perder a linha, sem fazer esforço sensual Sua beleza impressiona, conquista geral Pega a visão papai, não tem igual Nunca vi coisa assim, pega a visão meu nobre Com ela na minha vida, a felicidade é pra sempre Agora soando com ela, o meu banquete mudou Curtindo essa vibe, filha, me ouvir o show Ela gosta de cerveja, por um mal de garrafa verdinha Essa mina é doçura, tira a paz de qualquer marmanjo Faz o malandro perder a linha, sem fazer esforço sensual Sua beleza impressiona, conquista geral Pega a visão papai, não tem igual Nunca vi coisa assim, pega a visão meu nobre Com ela na minha vida, a felicidade é pra sempre